11 horas e 9 minutos. Olha, eu quero dizer, eu quero fazer um agradecimento especial. Um agradecimento especial para o pessoal do WhatsApp. É assim, Mãe? Fica que eu pude? Eu quero agradecer especialmente o pessoal do WhatsApp, do Facebook, que tiveram a caridade, as pessoas que tiveram a caridade, né? O pessoal que teve a caridade. De dizer que eu dansei bem. Gente, eu quero dizer que vocês tiveram um coração enorme. Vocês são pessoas boas, entendeu? Pessoas maravilhosas. Mentem! Só para a apresentadora não ficar ruim na pizza. Muito obrigada. Tem uma dica de gratidão. Com todos vocês do WhatsApp e do Facebook, que postaram mensagens. Todos vocês que postaram mensagens dizendo assim, gente, ela dançou muito bem. Ivan está aqui de testemunho. Ivan disse. Ivan disse. Que vocês estão dizendo que eu estou dançando muito bem. Ivan disse que houve postagens dizendo que eu dansei bem. Mas Ivan disse que não. Ivan disse que eu não dansei bem. Mas eu quero agradecer o pessoal. Até o fim do programa eu vou aprender algum passo desse. Eu vou ficar ensalando no intervalo. Mentiroso! Mentiroso! Como é que é, hein, Cadê? Mentiroso! 11h10. Gente, olha. Você que está do outro lado para poder ganhar essa cesta ótimo, cesta prata. Sabendo que a frase é... Coloca a frase aqui direito, rapidinho. Só para eu lembrar o pessoal que está em casa. É 33073950. É o telefone para contato para você poder ganhar a cesta ótimo. A cesta de hoje aqui é a cesta prata. O telefone para contato para você encomendar a sua cesta é o 991880321. Está aí o telefone. Fica ligado 991880321, tá? É economia com qualidade somente nas cestas ótimas. Nosso agora premiado de hoje, hein? Show! Fica ligado aí. Olha só, gente. O ano de 2017 começou com várias reformas, né? Várias reformas à nossa Constituição. Então, reformas estas que estão aí em discussão. Trouxeram muitos protestos e manifestações na semana passada, né? Na última sexta-feira. Inclusive por causa da reforma trabalhista que foi aprovada já na Câmara e está indo para o Senado para aprovação. E tem uma outra reforma que também está em discussão. Inclusive teve reunião na segunda-feira lá em Brasília com o Temer ameaçando todo mundo que todo mundo vai ter que aprovar a reforma previdenciária. Mas o que é, afinal de contas, essa reforma? Quais são as mudanças reais que serão trazidas aí para os trabalhadores? Na segunda-feira nós recebemos aqui a entrevistada a doutora Michelle Xavier, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil. E a Priscila Gama fez uma matéria tentando explicar um pouco sobre todas essas mudanças. São mudanças complicadas de se entender. São mudanças que irão sim afetar a nossa vida. E eu também sou contribuinte do INSS, todos que trabalham são contribuintes do INSS. E a gente vai tentar entender um pouquinho quais são os parâmetros, os critérios e as mudanças da reforma previdenciária e qual vai ser o impacto dessa reforma na nossa vida. Vamos acompanhar a reportagem da Priscila Gama aqui na tela. Eles estão por toda parte, em qualquer lugar. Mas será que essas pessoas que dormem e acordam na labuta são mesmo valorizadas? Essa tem sido uma pergunta comum nos últimos meses. Cada vez menos o trabalhador está sendo valorizado no país. Todos os lados estão fazendo reforma. Reforma disso, reforma daquilo. E sempre prejudicados somos nós, né? As dúvidas começaram a surgir em dezembro do ano passado, quando foi anunciada a proposta de emenda constitucional que modifica as regras para a aposentadoria. As principais mudanças são o aumento do tempo de contribuição para 25 anos, idade mínima de 65 para aposentar os homens e 62 para as mulheres. A reforma também iguala a todo mundo, profissionais liberais e servidores públicos. O que mudou com esse novo texto é que hoje nós tivemos como se fosse uma unificação. Então não temos mais a aposentadoria por tempo de contribuição, porque essa aposentadoria por tempo de contribuição agora passa a ter uma idade mínima para aposentar. Onde nesse novo texto ficou 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Sileno tem 54 anos e trabalha no serviço público desde os 21. Pelo tempo de contribuição, ele deveria se aposentar daqui a quatro meses. Mas se a reforma estivesse valendo hoje, Sileno teria que esperar mais um ano. Eu acho que eu mereço me aposentar com todos os meus direitos, com meus vencimentos integrais, e não do jeito que eles querem fazer agora, entendeu? Se está difícil para ser o Sileno, imagina para quem vai cumprir as novas regras. Mas na prática, o pagamento da aposentadoria integral vai funcionar assim. Quem recolhe o INSS desde 1994, será calculada uma média de 70% em cima das contribuições. A partir de 25 anos, soma-se 1,5% por ano até 30 anos. A partir daí, 2% por ano até 35 anos. E 2,5% até completar 40 anos de contribuição. Caso contrário, a aposentadoria vai ser parcial e progressiva. É importante ressaltar que vai ter uma idade mínima progressiva, que começa com a mulher com 53 anos e com o homem com 55. Onde, daqui a três meses, aproximadamente, se esse texto for aprovado esse ano, em 2020, passa a cada dois anos contar um ano. Então, nós vamos progressivamente a mulher de 53 até chegar a 62 e o homem, progressivamente, de 55 até chegar aos 65. Para isso acontecer, a vida profissional precisa começar aos 25 anos. Só assim, o trabalhador terá direito ao benefício integral da aposentadoria aos 65 anos. Porque a nova reforma determina tempo de contribuição e o alcance da idade mínima, 65 anos. A reforma tem sido criticada por especialistas. Toda a capacidade de captação de recursos do sistema de seguridade social brasileiro, ele é superavitário. Dá ordem de 120 bilhões de reais, pelo menos. Isso é muito maior do que o que o governo aponta como o rombo da Previdência. O assunto também preocupa os jovens. Vou procurar tentar guardar meu dinheirinho mensalmente, né? Porque eu sei que se eu for confiar na Previdência, pode acontecer uma coisa dessa, de ter que ter outra reforma no meio da minha vida profissional e eu ter que esperar mais anos para poder receber o que o governo teria que me dar. A Previdência é apenas uma das mudanças sugeridas em um pacote de medidas do governo federal Michel Temer. E não tem como discutir a PEC 287 sem incluir a reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, nós não temos mais a segurança do trabalho que nós tínhamos antes. A partir dessa reforma trabalhista, o destino dos trabalhadores é o destino da precarização. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado discutiu o assunto. Vários movimentos sociais participaram. O Sindicato dos Professores do Amazonas é um dos movimentos que não aprovam os planos do governo federal. Exige muito por parte do professor, professor com tripla jornada, dando aula de manhã, de tarde e de noite, sem falar das péssimas condições que eles encontram na escola. O resultado da sessão já foi encaminhado para os representantes do Amazonas em Brasília. Nós não somos favoráveis a penalizar o trabalhador, aumentando assim o seu tempo de idade, como também o tempo de contribuição. Portanto, a nossa proposta foi no sentido de permanecer inalterada. A bancada federal amazonense na Câmara ainda está dividida. A previsão é que a reforma previdenciária seja votada ainda neste primeiro semestre e deve entrar em pauta nesta quarta-feira, quando os parlamentares voltam a debater o assunto. Os operários não aceitam a retirada dos direitos e pedem mais valorização do tempo dedicado ao trabalho. Como trabalhadora, gostaria de pagar menos impostos. Eu queria que meu salário pudesse dar para comprar o mandimento para minha casa, porque não dá, é um absurdo. Tudo que a gente vai, tipo assim, um exemplo, pego 100 reais, não dá para nada. A gente volta com duas, três sacolas, isso não dá, né? Não, vou dar uma informação aqui, triste, para você poder viver bem e comprar para a sua casa tudo o que você precisa e viver os 30 dias do mês, eu estou falando 30 dias que é o mês comercial, né, para título de cálculo e tudo. Você precisaria ganhar 1.200 reais no salário mínimo. E o salário mínimo hoje são 950 reais. Então, eu vi ali na Assembleia, um cartaz das pessoas fazendo manifestação, nós não somos culpados pela crise. E nós não somos, nós não temos culpa. Se a crise está assolando o Brasil e assolando o mundo, e a gente vê milhares, milhares de reais indo para os bolsos de pessoas que resolveram aumentar a corrupção e deixar essa vergonha para o Brasil, como a gente tem visto aí todos os dias, notícias nacionais desses grupos, desses grupos de políticos que resolveram roubar milhões, milhões de reais. Agora, o especialista vem dizendo que tem um superávit de 120 milhões em relação ao acúmulo, né, da Previdência, de valores destinados à Previdência. Porque para você que está aí do outro lado acompanhar o programa da comunidade, as apostas das casas lotéricas são para a Previdência Social, só para você ter uma ideia. Então, quando eles pagam lá 30 milhões, 40 milhões, eles arrecadaram outras dezenas de milhões. E todo esse dinheiro vai para a Previdência. Então, veio o cientista político dizendo, porque qual é a alegação do presidente Michel Temer, e toda a bancada e todo mundo lá que está votando e discutindo essa reforma previdenciária? Que a reforma previdenciária está com um déficit de 84 milhões de reais. Essa é a alegação. O déficit de 84 milhões de reais. E o cientista vem dizendo que não, que essa informação não procede. Que existe, inclusive, o superávit. Então, eles não apresentam planilha. Eles não discutem isso. Eles não mostram o que é que está entrando e o que é que está saindo, para que a gente possa realmente... Não, gente, está certo. O governo está certo. O governo federal está certo. Realmente, o valor não está dando. E se a gente não fizer essa modificação agora, a Previdência Privada vai quebrar. Realmente. Eles estão dizendo isso. Mas fizeram prova? Não fizeram prova. Nenhum deles fez prova. Nenhum deles mostrou realmente esse cálculo. Para que isso fosse discutido, para poder ser aprovado. Aí vai o Michel Temer, faz uma reunião numa segunda-feira. Segunda-feira, dia 1º de maio agora. Chamou todo mundo da bancada e disse, olha, quem não votar favorável, porque ele levou uma trairada na reforma trabalhista. Teve muita gente que, inclusive, era da bancada e era ministro, ele liberou todo mundo para ir votar e teve muito ministro que votou contra. Votou contra a reforma trabalhista. E ele fez uma reunião na segunda-feira, dia 1º de maio, dizendo o seguinte, quem votar contra a reforma previdenciária, eu vou exonerar todo mundo que é carro comissionado. Que coisa feia, né? Ele fez uma reunião, ouvi isso na rádio. Ele fez uma reunião dizendo isso. Que coisa feia. Se ele tem tanta certeza que a reforma previdenciária dele é para o bem do Brasil, se ele tem tanta certeza que a reforma previdenciária realmente está certa, está honesta e é o passo correto a se tomar para poder manter a previdência social, por que ele tem que ameaçar todo mundo? Ele não tem mais o poder de argumento para poder botar a ideia dele na mesa, defender a ideia dele ao ponto de convencer o outro a votar na ideia dele? Porque uma boa ideia é assim. Uma boa ideia, quando ela é uma boa ideia, quando ela é uma boa decisão, todo mundo compra briga. Agora, se tem gente que está indo contra o posicionamento do presidente da república, porque ele simplesmente não está demonstrando que realmente a previdência social está em déficit, por que que ele não prova? Então a pessoa vem, os políticos, gente da bancada, gente aliado a ele, está votando contra, eles estão votando contra. Então, infelizmente, aí é o que eu sempre digo para você que tem do outro lado, a gente tem que fazer o que nessa hora? Na hora das eleições, na hora do voto, é ali que a gente tem que determinar, é ali que a gente tem que se posicionar. E não ficar só reclamando e não acreditando na política. Porque quando um país não acredita na política, dá nisso. Eles votam contra a gente. Vota contra o trabalhador, vota contra o aposentado, vota contra todo mundo. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, expectativa de vida, se eu não me engano, a expectativa de vida do brasileiro está em 70 anos, é isso? Você se aposenta com 65, só vai ter 5 anos de descanso da tua vida e depois tu morre. Negoção, hein? Que país é esse que a gente vive? É o Brasil. Por que a reforma não começa com eles? Por que a reforma não começa com eles? Né? Aí, olha, está uma discussão aqui. A advogada doutora Michele Xavier disse aqui que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela disse que a ideia toda com essa previdência pública, com a previdência social, que é a contribuição social, a gente conversando aqui nos bastidores, existe esse posicionamento do governo federal para incentivar o pagamento de previdência privada. que a previdência privada estava com data para ser extinta e a data eram 30 anos. Então, aumentando o tempo de contribuição público do regime geral de previdência social, que é esse regime que a gente está pagando hoje, que todo mundo paga, todo mundo é obrigado a pagar, faz com que nós tenhamos a iniciativa de pagar uma previdência privada onde nós determinamos, dentro do nosso contingente de contribuição, nós determinamos quando é que a gente quer se aposentar. É muito simples. O regime de previdência privada que determina quando a gente quer se aposentar somos nós que estamos contribuindo. Nós contribuímos, nós determinamos. Eu quero contribuir tanto, eu quero me aposentar com tantos anos e com tantos anos e com tal salário. Eu quero receber tanto. E aí, se você tiver cacifre, se tiver baila na agulha, vai contribuir agora para se aposentar com 50 anos ou sei lá quanto, usufruindo de tantos valores por mês. Agora, nem todo mundo tem essa condição. A maioria dos brasileiros não tem essa condição, infelizmente. A maioria não tem condição de contribuir com a previdência privada. Senão você não vive. Porque quatro meses do teu ano, dos teus 12 meses, quatro meses tu já fica pagando só imposto. Olha o que é o nosso país. Olha o que é o nosso país. Quatro meses tu só paga imposto. Sobram oito meses. Desses oito meses, o teu salário, tu não pode usufruir, não. Tu vai ter que pagar regime, tem que contribuir com a previdência, tirar quase a metade para poder pagar a tua previdência privada, para tu poder ter um sossego lá na frente. E ainda tem que pagar escola, tem que pagar saúde, se tu quiser, tem que pagar uma série de outras despesas. Vive como nesse país, minha gente? Vive como? Como é que é um país desse? Pátria amada? Pátria amada Brasil, né? Seus filhos não fogem à luta? Nosso hino nacional diz um monte de coisa que parece que o nosso Brasil está sendo pai, não está? Nosso Brasil, infelizmente, por causa dos políticos, está se tornando um padrasto, e um padrasto bem perverso. Essa que é a realidade. Nós, brasileiros, somos enteados. Enteados de um pai que é perverso. Que vai castigar a gente. É isso mesmo, viu? Estou falando sério. Porque os políticos que têm um salário ali legal e tudo, que podem fazer o que quiserem, está ótimo. Agora, quem é salariado tem que trabalhar todo mês? E eu estou indignada. Eu não posso fazer isso. Estou indignada porque sou trabalhadora. É uma ralação. A pessoa chega de madrugada no trabalho porque tem que trabalhar. Trabalha o dia todo. Acorda às cinco da manhã, né? Chega em casa lá pelas seis, sete horas. Tem que estudar ainda porque tem que pensar no futuro e não pode desufruir de nada, não. Pode não. E eu ainda tenho que... Não posso abdicar de nada dentro do trabalhamento porque eu tenho que contribuir com providência privada. Tem que guardar dinheiro porque senão eu vou ter uma aposentadoria saudável. Vou ter uma aposentadoria de mil reais, sei lá quanto, dois mil reais, porque ainda tem essa história aí da progressiva. Eu trabalhando os meus 25 anos, tendo os meus 62 anos, eu ainda recebo só 70% do que eu estou contribuindo. É para acabar, né? É de se indignar. Dá vontade de mudar de país, vou te falar, viu? 11 horas e 26 minutos. Olha só, gente. A gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade um prejuízo de dois milhões de reais. Esse é o número que organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas deixaram de ganhar. Palmas, por favor, Ricardinho. Palmas, Ricardinho. Palmas, porque essa aí é a apreensão da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. 400 quilos de maconha do tipo skunk. E esse aqui fazendo o bico foi preso. Quero ver o que foi que ele disse. Quero saber só o que foi que ele disse. Tá aí, ó. 400 quilos de drogas deixaram de circular na nossa sociedade. Tá ótimo. Tá bom, não. Tá bom, não. Tá, é ótimo. 11h27. A gente vai trazer agora pra você que tem do outro lado mais uma chateação dos parentes dos presos lá da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eles foram impedidos de levar alimentação e roupas para os presos da Vidal Pessoa. Não puderam entregar o material porque só era permitida a entrada de material de higiene e limpeza. É o que a gente traz agora na reportagem. Acho que foi a Mariana que foi lá fazendo, foi isso? Tem impressão que foi a Mariana Rocha? Não tenho certeza. Vamos acompanhar aqui na reportagem. Famíliares dos detentos chegaram cedo em frente à cadeia pública com sacolas para entregar comida aos presos. Hoje só teve o direito de entrar um tubo de pasta, um sabonete. Então a gente queria uma resposta de alguém. Elas dizem que já estão há duas semanas sem conseguir levar nada para os maridos e filhos. Teve confusão em frente à cadeia pública. Depois da última fuga na cadeia pública, no dia 24 de abril, em que seis presos fugiram, as visitas estão suspensas. Até agora, quatro detentos foram recapturados. Olha só, gente. É aquela velha história. Quando o teu filho... Eu não sou mãe, mas eu sei aqui porque Ivan Nascimento é pai, é pai-avô da Marina. E Marina, quando está rebelde em casa, desobediente, Ivan Nascimento pega Marina, coloca na cadeirinha do pensamento e ela fica no cantinho da parede refletindo as ações dela. E quando Marina está muito, 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 muito aborrecida, o que é que Ivan Nascimento faz? Tira o tablet de Marina. Marina não pode ver Peppa Pig, Peppa Pig, não pode ver Princesa Sofia, não pode ver jazinhos que ela gosta de ver. Porque quando alguém se comporta mal, você premia? Se alguém está se comportando mal, ou adulto, ou criança, na empresa, chegou atrasado no trabalho, ele vai ganhar uma cesta básica no fim do mês? Ele vai ganhar uma promoção? Ele vai ganhar um aumento de salário? Ou ele vai ganhar uma advertência? Ou ele vai ganhar uma punição? Hã? É a segunda fuga da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A primeira foi concretizada, porque eles chegaram a sair correndo num Fiat vermelho e a polícia acabou intervindo, porque viu que empreendeu perseguição nos bandidos que estavam fugindo e foram presos lá adiante, porque o carro bateu e tudo, foi aquela confusão toda. Na primeira. Na segunda, houve uma denúncia anônima. A polícia chegou a correr lá, chegou na hora lá, o Arrocan entrou e verificou que os presos haviam cerrado grátis e estavam do lado de fora da cela. E aí, aí eles querem que esses presos recebam comidinha especial dos parentes, que esses presos recebam a visita normalmente? Não tem bom comportamento, não tem bom tratamento. É muito simples. É muito fácil se entender essa matemática. É igual em casa. Porque os filhos, quando se comportam mal em casa, ficam sem doce, ficam sem o videogame, ficam sem o desenho, ficam sem ver televisão, ficam sem ver as séries lá no Netflix. Não é assim que funciona em casa? Agora, eles estão presos, esses homens e mulheres, aqui no caso só tem homens, né, na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, essas pessoas estão presas porque elas cometeram crimes. Estão pagando pelas penas pelos crimes cometidos. E se eles não se comportam bem, eles não têm porquê ter regalias. Acabou. É muito fácil essa matemática. Porque se em casa o adolescente e a criança ficam de castigo, por que o preso não vai ficar de castigo? Tem que ficar. É muito fácil. Agora, os parentes ficam chateados, ficam aborrecidos, porque infelizmente eles estão ali por culpa dos parentes. Porque o pai e a mãe não deu limite, porque o pai e a mãe não educou, porque o pai e a mãe não botou de castigo quando ele estava pegando as coisas do coleguinha na rua. Nenhum desses presos nasceu adulto. Eles foram criança, foram adolescentes, adolescentes desobedientes, adolescentes rebeldes, adolescentes que desobedeciam o pai e a mãe e o pai e a mãe. Não sei. Até que ponto educou? Até que ponto botou o limite? Até que ponto saiu de casa para ir atrás do adolescente e da festa? Até que ponto virou para o adolescente e enfrentou a raiva do adolescente, a rebeldia do adolescente e deixou ele de castigo para ele aprender que uma vida em sociedade é uma vida com limite. Ele não pode ter tudo. Porque ninguém pode ter tudo. É assim que é na sociedade. Ninguém pode ter tudo. Porque se ele tivesse sido criado com limites, com uma regra, com um castigo dentro de casa, hoje ele com toda a certeza absoluta não ia estar preso. Porque o que acontece com o preso? Não tem o esforço pessoal para estudar, não tem o esforço pessoal para trabalhar e se acha no direito de pegar as coisas dos outros. E aí culpa Deus e todo mundo. Culpa o Estado, culpa o município, culpa o Brasil, culpa todo mundo, porque não se esforçou para trabalhar, viveu de reclamar, não obedeceu o pai e a mãe para poder estudar. O pai e a mãe não chegou lá, ainda não. O pai e a mãe não chegou lá para poder punir. E aí veio com essa história de, ah, a gente quer fugir, porque a gente não está preso aqui, porque quer não. A gente não quer ser preso, a gente quer matar todo mundo, quer roubar, quer traficar e não quer ser preso. E o pior, o pai e a mãe ainda duvidam, meu filho não faz essas coisas não, meu filho não é envolvido com droga não. Infelizmente, é. É. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que os internos da cadeia pública recebem todas as refeições e a entrega de alimentos está suspensá como forma de punição pela fuga do dia 24 de abril. Aí, estão de castigo, tem que ter castigo. É aquela velha história que eu digo aqui. Quando o pai e a mãe não punem em casa, eles são punidos pela vida na rua. É muito simples, é muito simples. É assim ou não é, Carlinhos? É assim ou não é, Rude? É assim ou não é? É assim. Quando o pai e a mãe não punem em casa, a vida punem. Acabou. É uma matemática muito fácil de se calcular. 2 mais 2 é igual a 4. Aqui, 2 mais 2 não é 5. Não são 5. Vamos lá, 11 horas e 33 minutos. Vamos dar de assunto. A pessoa está rebelde, viu, minha gente? Um programa muito complicado hoje, viu? Com tanta reforma, com tanto não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente vê esse monte de gente ainda cometendo esse monte de crime. Eu, com medo de sair à noite, com medo de ser assaltada, porque todo mundo tem, porque eu sou cidadã, né? Infelizmente. Ou o motoqueiro fantasma, porque vive me ameaçando aí no WhatsApp, né? Tem o tal do motoqueiro fantasma que sabe até qual é o caminho que eu faço. De vez em quando eu mudo o meu caminho. Mas vamos lá, Deus é mais. Eu sou uma pessoa do bem, gente, tá? Só sou um cidadão também e que expressa minha opinião, porque eu sou rebelde também. Às vezes, eu fico muito chateada. Ficou muito chateada, né não? 11h34, vamos ali? Estou melhor. Estou melhor que eu já desabafei. Graças a Deus, o meu nascimento me deixa desabafar. Vamos para a dica, né? Porque o programa da comunidade também tem muitas flores. E agora eu vou trazer mais uma florzinha, uma rosinha, para você que tem do outro lado. Vem cá comigo, vem. Gente, vamos lá. Vamos acabar com essa queda de cabelo? Para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair. Com o Imecap Hair, seus cabelos vão parar de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fiquei muito mal quando os meus cabelos começaram a cair. Eu passava a escova, saía aquele monte de cabelo, sabe? Eu fiz de tudo, mas nada tinha resultado. Foi aí que eu vi a propaganda do Imecap Hair na TV e resolvi começar a tomar. Olha, meus cabelos pararam de cair e vieram com muito mais volume, mais brilho. Imecap Hair funciona de verdade. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Você que tem do outro lado, fica ligado e se liga no Imecap Hair. Imecap Hair, você está aqui, olha, você confere. Tem mais brilho, mais volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exige Imecap Hair. Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmaben. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, exige Imecap Hair. 11 horas e 36 minutos, você que tem do outro lado, acompanhando o programa da Comidade. Onde está Bruno Fonseca? Onde está Bruno? Bruno está no Manoa. Bruno agora vai trazer para a gente aqui informações ao vivo sobre uma obra inacabada. E a gente vai trazer agora as informações. Bruno, é contigo, bom dia. Eu estou aqui no Manoa, Márcia, na rua 37, na zona norte de Manaus, onde os moradores estão enfrentando um grande problema. O serviço de dragagem foi feito, segundo eles, aqui pela Secretaria de Infraestrutura, e deixou desse jeito, Márcia. E a ponte também, que já existia uma ponte aqui, e foi refeita pela população, porque a própria Secretaria estava tentando construir e não construiu, viu, Márcia? E mais um problema ali na frente. Segundo os moradores, a Secretaria está fazendo um trabalho, mas somente ali naquele começo que a gente está vendo. Por enquanto eles deram uma pausa. Mas daqui a pouquinho a gente volta ao vivo, direto da rua 37, aqui no Manoa, na zona norte, para conversar com eles, com os moradores, que já estão na espera para reivindicar. É comunidade, é aqui, no agora. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho